Tenho que conversar que cada vez eu me apaixono mais por este carro. Estou falando do Lifan 320, que espera por você aqui na Shanghai Veículos, a primeira concessionária Lifan da cidade. Julio, essa versão então, essa cor amarela, com esse teto todo personalizado, os adesivos, está demais. E esse carro, na verdade, ele só tem uma versão, que é a versão completa. Só o completo. Completíssimo, com direção hidráulica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, nas quatro portas. Nas quatro portas, com alarme. Airbag duplo, ABS com EBD. Um carro com três anos de garantia, Julio. Três anos, não é qualquer um, né? Excelente. Esse, inclusive, é o Happy Drive. Nessa cor amarela, está show. Eles colocaram, gente, um teto solar. Fica aqui a sugestão. Você pode também colocar um teto solar no seu carro. Pode adesivar. Colocar umas rodas bacanas, adesivar, deixar mais divertido, personalizado. Do jeito que você quiser. Agora, presta atenção no preço. Excelente relação com os benefícios. Por quanto, Julio? R$29,990. Mais o frete. Mais o frete. Gente, excelente. Todo mundo diz, mas é um carro pequeno, compacto, apetado. Que nada. Eu sou grande. Vou entrar, aproveitar que esse é o Happy Drive, entrar e mostrar para você que ele é super espaçoso e super confortável. Olha só. Julio, confesso que eu adorei. Com esse teto ainda, está fantástico. Show de bola. Adorei. Um carro cheio de estilo, cheio de atitude, perfeito para você. Vem fazer um Happy Drive aqui na Xangai Veículos. Mário Tourinho. 1279. Telefone, Julio? 394-4000. Eu tenho certeza que você vai adorar. Corre para a Xangai.